Os ventos marítimos continuam soprando forte na região sul, nesta segunda-feira trazendo umidade e ar fresco. Na região metropolitana da Serra Gaúcha, há previsão de garoas durante o dia e a noite chegando a 2 milímetros. A temperatura varia com a mínima de 12 graus e chegando a máxima de 22. No norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, o tempo fica úmido e nublado, podendo chover a qualquer momento. Previsão para 10 milímetros de chuva em Santa Catarina. A temperatura se mantém entre 19 e 25 graus. Já para o Paraná, em Curitiba, o tempo é chuvoso durante o dia e a noite, podendo chegar a 25 milímetros de chuva. A temperatura registra a mínima de 16 graus, chegando a máxima de 21. Essa é a previsão do tempo da região sul nesta segunda-feira, dia 4 de fevereiro.